Tchau a tutti! E me deu a louca! Sabe aquela vontade de mudar o ambiente da casa? Pois é, eu olhei pra cozinha, a cozinha olhou pra mim e eu falei, é agora! Então eu coloquei a mão na massa, eu mesma transformei a minha cozinha e vou mostrar pra vocês o que eu fiz, qual o material que eu usei, aonde que eu comprei e quanto eu gastei, quanto custou essa transformação da minha cozinha. Gente, vocês não vão acreditar! Bom, quando nós alugamos esse apartamento, há três anos atrás, caramba, já há três anos, nossa, passa muito rápido, né? Quem acompanha a gente aí vai lembrar que quando a gente mudou pra cá, a gente apresentou o apartamento, né? Nós mostramos quarto, sala, cozinha e esse apartamento já era todo decorado, inclusive a cozinha, né? Já tinha os armários e tal e isso é muito bom pra quem tá se mudando pra Itália, tá vindo pra cá agora, primeira casa e tal. Pegar um apartamento assim, todo decorado, é a melhor coisa, mas vocês sabem como é que é a decoração da Itália, né? São móveis clássicos, antigos, é muito bonito, né? São móveis muito bons, né? Muito resistentes. Aquela coisa, né? Aquela decoração bem antiga e essa cozinha me incomodava, né? Desde que a gente mudou pra cá, eu falei, ah, eu queria mudar essa cozinha. Mas enfim, o tempo foi passando, o tempo foi passando e eu pensei, também vou mudar a cozinha, gastar um dinheirão, porque pra mudar esses móveis todos aqui, né? Colocar tudo novo e depois também mais pra frente, vai que a gente muda de apartamento, vai ficar tudo pra trás. Então, assim, apartamento alugado, a gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque na hora de entregar o apartamento, você tem que entregar como você recebeu. Então, aqui tem muitos detalhes, você tem que estar bem atento pra depois não ter prejuízo. A nossa proprietária aqui é muito gente boa e aí eu pensei, eu vou mudar essa cozinha sem gastar muito. Como eu também já trabalhei com essa questão de adesivo, de adesivagem, de decoração, me deu a ideia de mudar essa cozinha com adesivos. Então, em vez de eu trocar, né, os armários, eu vou continuar com eles e vou mudar só, no caso, né, os adesivos, a cor da cozinha, o modelo. E eu falei, então, eu vou fazer isso. E aí, me deu a louca de mudar essa cozinha. Comprei uns adesivos, que eu vou mostrar pra vocês todo o material, todo o passo a passo. Sabe aonde, né? Na Shen, aquele site, né, chinês. Vamos testar. E aí, comprei os adesivos e chegaram. Falei, agora sim, agora eu vou mudar. E eu coloquei a mão na massa e eu mesmo troquei tudo. Então, como eu já tinha na experiência no Brasil, que eu trabalhava também com isso e tal, essa parte de adesivo, então, pra mim, não foi tão complicado. Mas, gente, é trabalhoso. Já adianto pra vocês. Mas o resultado ficou maravilhoso. Eu amei. E vou mostrar o passo a passo pra vocês. Como é que eu fiz, como é que eu comecei, como é que foi. E depois vocês vão me falar isso, se vocês gostaram. E essa é a antiga cozinha. Quem lembra desses armários aí de madeira, com essa bancada já desbotada? Essa parte aí de baixo é toda aberta. Gente, era uma sujeira que eu não dava mais conta. Olha só, essa bancada aí também toda desbotada. Não já havia a hora de mudar essa cozinha. E aí, eu tive a brilhante ideia de encomendar esses adesivos na Shein. Gente, o adesivo marmorizado. Essas peças aí, ó, muito interessantes, que é tipo um PVC, que aí você pode também cortar e do tamanho que você quiser. Esses puxadores também encontrei na Shein. Olha só que lindos de cristal. E esses adesivos aí, tipo pastilhas, também muito interessante. Faz um efeito super legal. Bom, essas peças aí, é pra colocar lá embaixo, onde é aberto. Aí, eu cortei nas medidas certinhas. Coloquei essa estrutura por baixo. E aí, olha só como que é um adesivo, é uma película. Aí, você aplica na superfície. Muito fácil. Aí, eu já fui pra adesivagem das portas dos armários, gente. Aí, mede de lá, mede de cá. Alinha tudo certinho, pra poder fazer toda a aplicação, né? Vai devagarzinho, vai, vai, vai. Porque não pode dar bolha, não pode arranhar. Aí, vai com todo cuidado, esticando o adesivo até o final. Esses adesivos aí, são próprios pra cozinha. Porque pode molhar, não tem problema nenhum. Eu já tinha aplicado algumas portas, mas ainda faltava muita coisa. Esses adesivos aí, tem a largura de 40 centímetros. E como a porta era um pouquinho maior, eu tive que fazer uma emenda. Depois, vocês vão ver qual foi a solução. E aí, é tudo milimetrado. Mede pra lá, mede pra cá, pra dar tudo certinho, os tamanhos dos adesivos na hora da aplicação. Sobe na cadeira, desce da cadeira, puxa o adesivo. Eu escolhi a cor branca, porque eu queria clarear a cozinha, mas também tinha outras opções de cores. E depois fui pras gavetas. Usei o mesmo adesivo das portas, tudo branquinho. É, tem que ter um pouquinho de paciência pra não dar bolha. Tem que cortar certinho e depois filetar ali, ó, com estilete pra dar um belo acabamento. Eu toda feliz colocando meus puxadores de cristal. Olha que chique. Só que não. Ah, agora vamos pra parte mais difícil. Gente, esse adesivo aí é uma película muito fina. Ele dá um efeito tipo marmorizado, mas é muito difícil de aplicar. Ele embolava toda hora e me deixou estressada. Mas vamos que vamos. A vontade era tão grande de mudar que eu não medi esforço. Falei, vai dar certo. Até que começou a dar certo. Ai, ai, ai. E essa partezinha aí, que era mais difícil. E finalmente acabou. Acabou não. Tá quase, quase, quase. Gente, olha isso aqui. Tem noção? Que trabalho que deu? Mas olha, eu amei. Ficou super linda. Totalmente diferente. Vocês já estão vendo aí um pedacinho. A luz ali, ó, que tá esquentando mais ainda. Gente, tá um calorão, um calorão aqui. Vocês não tem noção. Mas consegui. Consegui. E logo, logo vocês vão ver. Ó a sujeira lá atrás. Como é que ficou essa cozinha totalmente diferente. Aguardem. Vamos lembrar como era antes? E aí, o que acharam? Linda, né? E aí, o que acharam? Então, vou falar pra vocês quanto que eu gastei nesse material, em tudo que eu comprei pra transformar essa cozinha. Gente, eu gastei 80 euro. É isso mesmo. 80 euro de material. Agora, a mão de obra, vocês viram aí, né? Eu fiquei, assim, destruída. A mão de obra que foi cara, viu? Que no outro dia, eu não aguentava nem andar. De tanto ficar pra lá e pra cá, baixar, levantar, fazer isso aqui. Porque, nossa, me destruiu. Porque foram um dia. Na verdade, foi um dia inteiro, vamos colocar assim. Porque eu comecei a fazer um final de tarde. E depois, continuei no outro dia, no final da tarde, de novo. Então, eu peguei dois finais de tarde. E acabei 11 horas da noite. Então, vamos colocar assim, 10 horas, né? 10 horas eu fiz essa transformação aí nessa cozinha. Porque é muito detalhe, né, gente? São adesivos diferentes. Um tem uma textura, outro tem outra textura. Então, assim, você sozinha, né? Você sobe e desce, pega espátula, pega estilete, pega, não sei o que, e acabamento, não sei o que, e senta, faz no chão, levanta, coloca lá em cima. Então, assim, foi bem cansativo, mas muito gratificante. Eu fiquei apaixonada. E aí, quando eu deixei ela toda pronta, Felipe chegou do trabalho, era 10, 10 e pouquinho da noite. Eu já tinha acabado de terminar. Então, eu respirei, ele chegou. Ele falou, nossa, que isso, gente? Mudou totalmente. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixem aí nos comentários. O que vocês acharam da minha nova cozinha? E também do preço. Vocês imaginavam que ia ser um preço, assim, 80 euros? É muito barato, né? Consegui, né? Mudar a cozinha com pouco, né? Gastando pouco, mas um pouquinho destruída. Mas valeu a pena. Gente, comenta aí e continue seguindo a gente. Lá no Instagram também, hein? Segue a gente lá no Instagram. E aqui, quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se no Tendetuto pra acompanhar a gente, a nossa vida aqui na Itália. O que a gente fala aqui é detuto. Um bate ou até o próximo. Vocês estão vendo esse detalhezinho aqui que eu coloquei atrás da pia? Da ideia, tipo aquelas pastilhas, né? É tudo adesivo também. Aí isso aqui eu coloquei no outro dia de manhã. Aí no vídeo não aparece, mas aqui no outro dia eu coloquei isso aí também. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti